Johann Freideich Theodor Müller, ou simplesmente Fritz Müller, emigrou para o Brasil em 1852 e viveu entre Blumenau e Florianópolis. Defendeu e fez pesquisas confirmando a teoria da evolução de Charles Darwin, com quem manteve uma intensa correspondência. O breve livro, intitulado Para Darwin e as quase três centenas de artigos publicados em periódicos europeus, duas dezenas dos quais, na prestigiosa revista Nature, consolidaram o nome de Fritz Müller como um dos mais importantes cientistas envolvidos na confirmação da teoria da evolução de Charles Darwin. O mais célebre dos correspondentes, o britânico Charles Darwin, apoiou-se em descobertas feitas em Santa Catarina para consolidar perante a comunidade científica europeia a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. A conhecimento de 73 dos manuscritos trocados com Fritz Müller com Darwin é a intensidade da colaboração que pode ser medida pelas 19 citações a pesquisas de Fritz na sexta edição da origem das espécies. Blumenau, Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil estão de parabéns por honrar e comemorar uma figura humana tão especial como ele. Nossa percepção é de que Fritz Müller, além de dignificar a ciência investigando a natureza com isenção e altruísmo, foi educador de vanguarda, influenciou os costumes sociais, políticos, culturais do seu Estado e foi também um dos mais importantes formadores da identidade catarinense que muito orgulha a todos nós. A trajetória desse naturalista, as correspondências trocadas com Charles Darwin e a contribuição mútua para o progresso da ciência, da nossa evolução, eu acho assim algo fenomenal. Então, muito meritória, justa essa homenagem.